Atenção, tem informação importante envolvendo o Davi Luiz e Flamengo no vídeo de hoje do canal do Nicola. Também te conto o que há de verdade sobre um possível interesse do Davi Luiz em jogar no Corinthians. Bora te atualizar sobre essa história de que Abílio Diniz, um dos caras mais ricos do país, pode ajudar o São Paulo financeiramente. Tem informações também sobre a treta entre o Brasil e a Argentina. Há quem diga na Argentina que o Brasil ficará fora do Mundial de Clubes. Baita absurdo, hein? Pois saiba também sobre Savinho. Surgiu nesta segunda-feira a informação de que o Galo tem uma proposta do CSKA de 61 milhões de reais pelo atacante de 17 anos de idade. Vou te trazer a resposta dos dirigentes do Atlético. Bora contar também sobre Fábio Cariri, que se tornou o favorito para fechar com o Santos. Será que vai dar certo? Para completar o prazo que o Cruzeiro estabeleceu para se tornar um clube empresa e mais uma derrota do Vasco da Gama na Série B. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Penseu que terça-feira, feriado não teria vídeo? Se enganou, tamo por aqui para deixar você sempre bem informado. Antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem o like, se inscreverem no canal e lembrar que tem programa do Nicola também nesta terça-feira, 7 horas da noite. Beleza? Conto com a presença de todo mundo ao vivo. Bom, bora começar o vídeo. Não se redes, dá um toque para vocês. Se você já ouviu falar sobre apostas esportivas, certamente já conhece a Netbet. A Netbet é referência no assunto. Está há 20 anos no mercado e com uma equipe de suporte brasileira para te atender a qualquer momento. Mas vamos para a parte que interessa. Faça agora mesmo o seu primeiro depósito usando o código NETBETBRAZIL para receber a oferta de boas-vindas da Netbet. Uma vez inserido o código corretamente e seu depósito processado, você será acreditado com uma aposta grátis de 100% do valor do seu primeiro depósito, até R$200 mais R$20 no cassino ao vivo, além de 10 rotações grátis em Las Vegas. Então não perca essa oportunidade e clique já no link que está no comentário fixo desse vídeo para você acessar o site da Netbet e ter direito a todas essas vantagens. Não vai ficar fora dessa, hein? netbet.com.br, o site dos campeões. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Vasco da Gama, que perdeu mais uma vez na noite dessa segunda-feira, em jogo da 23ª rodada da Série B, o Cruz Maltino tomou 3x1 do Havaí em Santa Catarina, Havaí que vinha numa sequência grande de 100 vitórias. Os três gols do Havaí marcados por Getúlio, Bruno Silva e Jonathan. O Havaí chegou a fazer 1x0, o Morato empatou 1x1, mas o Vasco tomou mais dois gols e conheceu sua sétima derrota sob o comando do Lisca. 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O Vasco é só o nono colocado na Série B, com 32 pontos em 23 jogos. Já o Havaí pulou para a quinta colocação com 37 pontos, rodada que está só começando e o Vasco ainda pode perder algumas posições. Bora falar agora sobre o plano do Cruzeiro em se transformar numa SA, um clube empresa. E a coisa está bem avançada, conversei. Durante a noite dessa segunda-feira, com um membro da diretoria do Cruzeiro, está super envolvido nesse quesito, nesse tema. E ele me deu alguns detalhes importantes. O primeiro deles, ele assegurou que o Cruzeiro vai virar um clube empresa. Que uma série de estudos têm sido feitos e outros já finalizados. E eles vão apontar alguns caminhos para o Cruzeiro. Essa pessoa ainda contou que uma das ideias é derrubar os vetos do benefício tributário. Os caras no Cruzeiro entendem que esse veto ajudaria bastante em relação ao que se pensa do Cruzeiro como clube empresa. Estou tentando convencer essa pessoa a participar ao vivo do programa para explicar mais detalhes. Mas essa pessoa também contou que assim que essa questão do benefício tributário for vetada, o Cruzeiro começa a busca por captação de investidores. E que o prazo para que o clube se torne uma SA é de abril ou maio de 2022. Quero falar agora sobre o Santos, que ficou mais próximo de fechar com o Fábio Carilli. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa segunda-feira que Carilli e o Rogério Senna seriam procurados pelos dirigentes do Santos. E aquele que se adequasse à realidade financeira acabaria sendo contratado. Houve um encontro virtual dos dirigentes do Santos com o Paulo Ptombeira, que é o representante e o empresário do Carilli. E houve uma sinalização de que o Carilli topa assumir o Santos nas condições financeiras impostas pelo clube. Contrato todo em carteira, nada por fora. Salário compatível com a realidade do Peixe, bem distante daquilo que o Carilli ganhava nos tempos de Al-Witirad. Contrato até dezembro de 2022. O Carilli é esperado nessa terça-feira no Brasil. Estava fora, voltando da Arábia Saudita, onde tinha contrato com o Al-Witirad e ele foi demitido recentemente depois de não concordar com a contratação de um atacante. A curiosidade é que o Rogério Senna, que foi especulado para disputar com o Carilli a posição no Santos, também foi cogitado para suceder o Carilli no Al-Witirad. O Rogério Senna não se empolgou com as condições, apesar da proposta financeira gigante. É importante contar que a busca pelo Carilli também passa pela dificuldade técnica e extremamente defensiva do Santos, que já tomou 25 gols em 19 rodadas no Campeonato Brasileiro. Estou muito curioso para saber como é que o Peixe vai se comportar com um técnico que não tem nada a ver com o seu estilo. Carilli extremamente defensivo, o Santos com esse DNA extremamente ofensivo. Bora falar agora sobre Savinho, atacante de apenas 17 anos de idade. não conseguiu ser titular nem protagonista no Atlético Mineiro, mas tem feito barulho com a camisa da seleção brasileira da sua categoria. E nessa segunda-feira o repórter Wilson Pimentel trouxe a informação de que o CSKA da Rússia está disposto a pagar 10 milhões de euros ou 61 milhões de reais para ficar com o Savinho definitivo. Essa oferta seria por 80% dos direitos econômicos do Galo. Conversei durante o programa do Nicola com uma fonte importante do Departamento de Futebol do Atlético para saber o que havia de verdade em relação a essa proposta e a resposta foi de que não tem absolutamente nada. Essa pessoa até contou que gostaria que algumas dessas várias notícias plantadas sobre vendas de atletas no Galo fosse verdade, até porque o Atlético Mineiro precisa desesperadamente de receitas e a venda de jogadores seria algo extremamente positivo. Só para relembrar alguns nomes que foram citados recentemente. O Arana foi bastante especulado no Benfica, houve algumas sondagens em cima do nome do Hulk, entre elas do Besiktas. O Vargas teve algumas sinalizações de que poderia jogar na Arábia Saudita, mas nenhuma das ofertas se tornou real. A única proposta preto no branco que chegou foi do Midland, da Dinamarca, pela contratação do Marrone, esse negócio que já foi fechado. O Marrone já foi até apresentado em seu novo clube. Só antes de mudar de assunto, vale a lembrança de que termina nessa terça-feira o prazo de inscrições no Campeonato Russo. Ou seja, se o CSKA, embora não tenha procurado o Atlético, quiser de fato o Savinho, vai precisar apresentar uma proposta ao longo da terça-feira pouquíssimo tempo para fechar o acordo, mas vai saber se não dá certo. Por fim, só para arrematar, vale a lembrança de que o Savinho subiu ao time profissional do Atlético com apenas 16 anos de idade. Ele completou 17 no dia 10 de abril e na atual temporada tem 12 jogos e ainda não marcou gols pelo time de cima do Galo. Bora falar agora sobre a treta entre Brasil e Argentina no último domingo que segue repercutindo. Na Argentina, ao longo da segunda-feira, teve advogado especialista em direito esportivo afirmando que o Brasil pode ficar fora do Mundial. Trata-se do Norberto Outerelo, ele participava, dava uma entrevista ao TIC Esportes, a um programa de TV da TIC Esportes. A frase dele foi a seguinte, o Brasil pode ser excluído das eliminatórias, eles desautorizaram a FIFA em todas as suas regulamentações. Só para lembrar que se alguém for excluído das eliminatórias, automaticamente está fora da Copa do Mundo. A frase do Norberto acabou soando esquisita até entre os participantes do programa e um deles chegou a dizer, ah, esquece, não tem chance nenhuma de o Brasil ser eliminado das eliminatórias e por consequência do Mundial. O Norberto não gostou dessa intromissão e falou, ah, então quer dizer que você prevê o futuro, você já consegue cravar que ele não vai participar do Mundial? E essa pessoa falou, não, eu acho que não vai, eu acho que vai participar do Mundial normalmente. Por que você acha que o Brasil vai ser eliminado? E o Norberto, que é um advogado especialista em direito esportivo na Argentina, afirmou que imagina assim que o Brasil vai sofrer uma punição pesada pela não realização do jogo. Uma grande bobagem, uma grande blasfêmia. Mais uma mentira contada pelos argentinos que não param de inventar. Chegaram a dizer numa capa do Olé, nessa segunda-feira, de que o Brasil era o campeão mundial do papelão. Na verdade, o papelão foi feito pelos argentinos. Quatro jogadores argentinos entraram no Brasil mentindo a respeito do paradeiro. Eles omitiram o fato de terem vindo da Inglaterra. E Inglaterra, Índia e África do Sul se tornaram países com restrições para estrangeiros no Brasil. Os caras que vêm desses três países precisam passar por uma quarentena de 14 dias. A Argentina não fez um comunicado de forma antecipada, pedindo uma excepcionalidade a respeito desses atletas. E o Brasil fez vários avisos à AFA, Associação de Futebol Argentino, de que haveria essa necessidade. O que os argentinos fizeram na base do Jeitinho? Ignoraram o fato de que esses atletas precisariam desse pedido. E fizeram com que eles omitissem na viagem, no desembarque ao Brasil, que estiveram na Inglaterra. Pouco depois de terem acesso liberado ao Brasil, a partir daí a Anvisa começou a trabalhar. A Anvisa é o órgão que regulamenta as condições sanitárias do Brasil. A Anvisa e a Polícia Federal começaram a tentar impedir que esses quatro jogadores tivessem liberdade de participar das coisas no Brasil, que eles ficassem em quarentena, que eles ficassem guardados no hotel. Pois os caras foram ao treino no sábado, a Anvisa tentou impedir que eles fossem ao campo no domingo, não conseguiu, de acordo com a Anvisa, houve uma contestação ao trabalho da Polícia Federal, e aí a Anvisa esperou que o jogo começasse, para tentar a retirada dos três atletas. Sigo afirmando que, no meio de muitas mancadas, os principais responsáveis pelos erros foram os argentinos, que merecem ser punidos. Bora contar pra você, São Paulino, o que há de verdade na história de que Abílio Diniz pode ajudar o São Paulo com dinheiro. Antes, só contar que o Abílio Diniz, de acordo com a revista Forbes, é o 23º brasileiro com mais dinheiro. Abílio, a revista Forbes costuma elencar anualmente os bilionários do país, e o Abílio aparece na 23ª colocação, com um patrimônio estimado superior a 11 bilhões de reais. Dívida do São Paulo tem mais ou menos 500, 600, talvez 700 milhões de reais. Se o Abílio emprestasse um dos 11 bilhões de reais que tem, resolveria todos os problemas do São Paulo. É óbvio que ninguém emprestaria um bilhão de reais, mas qualquer ajuda nesse momento seria muito bem-vinda. Antes de o Júlio Casares se tornar presidente do São Paulo, durante a campanha, houve uma aproximação muito grande entre as partes. E bastante gente imaginou que o Abílio teria até um papel importante nessa atual diretoria. Não sei se não deram o cargo que ele imaginava, e o Abílio se afastou. Nos últimos dias até surgiu essa especulação. Antes, só lembrar que uma pessoa muito próxima do Abílio é o Milton Cruz, que ocuparia uma função no Departamento de Futebol Profissional, mas não houve um acordo, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, que acabaram colocando o Milton Cruz em Cotia. Hoje, o ex-auxiliar técnico do São Paulo tem um papel importante nas categorias de base, certamente um cargo de menor relevância em relação ao que se imaginava. Mas voltando à possibilidade de o Abílio ajudar o São Paulo, especulação que surgiu nas redes sociais ao longo da segunda-feira. Fui checar essa história com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares. E essa pessoa do São Paulo garantiu que não houve nenhuma aproximação nos últimos dias, que não há conversas, não há interlocução entre as partes, para que o Abílio, nesse momento de extrema dificuldade do São Paulo, possa ajudar. O Tricolor tem encontrado todas as dificuldades do mundo, até para pagar contas mais básicas. Isso tem muito a ver com a falta de receitas do clube, bilheteria, sócio-torcedor, patrocínio, enfim, uma série de coisas que estão afetadas pela pandemia. Bora fechar o vídeo falando sobre Davi Luiz com duas notícias importantes. A primeira delas sobre essa história de que ele gostaria de jogar no Corinthians. A informação foi levantada pelo Samir Carvalho, que tem um canal aqui no YouTube, é super bem informado sobre as coisas do Timão. A segunda sobre a proposta do Flamengo ao Davi Luiz. Começa pela parte do Corinthians. O Samir Carvalho trouxe a informação nos últimos dias de que o Davi gostaria de jogar no Timão. Elementos não faltam para que isso pudesse acontecer. O Davi Luiz, todo mundo sabe, é corintiano, nasceu em Diadema, cresceu torcedor alvinegro. E já deu a entender para pessoas mais próximas de que o sonho da vida dele seria defender o Corinthians. Outro ponto que joga a favor, a presença do William no Parque São Jorge. O William é o maior amigo que o Davi Luiz tem dentro do futebol. Eles criaram, construíram essa amizade nos tempos de Chelsea, chegaram a ser sócios num negócio em Londres, depois um se mudou para o Arsenal e acabou levando o outro. Então são caras de fato muito próximos. E a presença do William certamente seria um ponto positivo, um ponto que ajudaria nas tratativas entre o Davi Luiz e o Corinthians. Mas, apesar de tudo isso, a questão financeira hoje impede que o Davi Luiz seja contratado. Fui ouvir um dirigente grande dentro do departamento de futebol, e ele falou para esquecer, porque hoje o Corinthians não tem capacidade para contratar mais ninguém. Depois das chegadas do Renato Augusto, do Juliano, do João Pedro, do Roger Guedes e do William, a folha salarial do Corinthians já aumentou muito mais do que se imaginava quando o Corinthians decidiu ir buscar reforços no mercado. E não vai haver mais contratações, pelo menos foi a garantia que eu obtive. Davi Luiz certamente vai custar, entre salários, direitos de imagem e luvas, algo na casa de um milhão de reais por mês ou mais. O Corinthians já gasta bastante com o Gil, 800 mil mensais, e tem no João Vitor, seu companheiro de zaga, menino que merece todo o espaço do mundo, até porque pode garantir, numa janela não muito distante, uma venda bastante interessante. Bom, bora falar agora sobre Davi Luiz e o Flamengo. O rubro negro e o staff do jogador seguem assegurando que ainda não há uma proposta financeira na mesa. Até esse momento, absolutamente nada. Mas agora vem mais uma novidade para você que ficou até aqui, ou até agora, escutando e ouvindo as informações do canal do Nicó. Uma pessoa com bom trânsito com o Davi Luiz me assegurou, na virada da noite, quase madrugada dessa terça-feira, que o Flamengo prometeu apresentar, ao longo dessa terça, a primeira proposta oficial ao Davi Luiz. Com as cifras, com o tempo de contrato, e com as condições que ele entende ser capaz de bancar para que o Davi Luiz seja contratado. Novela chata, longa, que já está se estendendo muito mais do que qualquer pessoa imaginaria. Os representantes do Davi Luiz e o Flamengo já tiveram algumas oportunidades de conversar. E até esse momento, não houve a proposta oficial, o que deve acabar nessa terça-feira. O Davi tinha algumas alternativas no futebol europeu. Essas alternativas foram se esgotando. Ele também recusou algumas propostas, como, por exemplo, a do Besiktas. Não quer jogar no futebol turco. Foi especulado na Salerno Netanach. Também já disse que não vai jogar no time de Salerno, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão do futebol italiano. tudo indica que vai ficar no Brasil. E o Flamengo seria a opção, o plano A, nesse momento. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês nesse feriado de terça-feira. Espero que vocês curtam o dia em paz, com calma, ao lado dos familiares. Não façam nada do que vocês possam se arrepender depois. Beleza? Ah, só lembrando, ou pedindo para deixarem like, para se inscreverem no canal, lembrar que a gente volta com o vídeo no meio do final da tarde. E com o programa do Nicola ao vivo, a partir das sete da noite, tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem estreia do Roger Guedes, enfim, tem bastante coisa para a gente repercutir. A gente vai se vendo. Tchau, tchau.